Já são 18 anos desde a primeira marcha em defesa dos municípios. Desta vez, mais de 6 mil agentes municipais vieram até a capital do nosso país cobrar a revisão do chamado Pacto Federativo, que é a divisão de dinheiro e de responsabilidades entre União, Estados e Municípios. O tema está sempre em pauta no Congresso Nacional. Se o posto de saúde não funciona, se falta merenda para as crianças no colégio ou se o transporte escolar vive quebrado, de quem a população cobra? O canal direto do cidadão é direto com o prefeito, a prefeitura e eventualmente o vereador também. Aí quem é penalizado somos nós, porque daí a gente que não está investindo bem o recurso repassado. Mas nem sempre a culpa é do prefeito. Os programas que o governo federal criam são programas importantes, porém eles não advêm de recursos financeiros que deem condições para o município arcar com as despesas. Construímos uma UPA com recurso federal de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais, só que gastamos 700 mil reais por mês para manter essa UPA. Ou seja, o custeio que é o caro. É para tentar resolver problemas assim que prefeitos de todo o país se reúnem há 18 anos em Brasília. Desta vez, a principal demanda é a revisão do pacto federativo. Mas na prática, o que isso significa? Para os gestores, um bom começo seria proibir a criação de novas despesas municipais sem a indicação clara da fonte de financiamento. Para isso, eles contam com o apoio do Congresso. Só isso já vai tranquilizar para que os estados e os municípios possam planejar e se organizar para implementar esses programas federais. Isso é um ponto. Eles também querem que esses repasses sejam corrigidos pela inflação. Outro pedido é que o governo federal assuma os pagamentos dos professores que ultrapassarem os 60% do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. E mais, que os gestores municipais sejam obrigados a atualizar os valores do IPTU a cada início de mandato. As propostas ganharam força no Senado. Durante a marcha, o presidente Renan Calheiros anunciou a criação de um grupo especial para debater o Pacto Federativo. Decisão que veio logo depois de um encontro com os governadores. O legislativo e a unidade do presidente da Câmara com o presidente do Senado é fundamental para que esses passos que foram dados até aqui sejam multiplicados no sentido de que nós tenhamos rapidamente o fortalecimento que todos nós pretendemos para a federação. Estamos acreditando muito nessa possibilidade de começarmos a regular o Pacto Federativo. Assunto que é debatido desde a criação da federação em 1891. Portanto, são 124 anos que nós estamos nesse vácuo. A comissão tem um prazo exíguo, vale até o início do mês de setembro. Tem pessoas experientes, ex-governadores, ex-ministros de Estado. Então, portanto, a comissão tem condições de fazer esse trabalho e apresentar no curto espaço de tempo. Outro assunto que movimentou a marcha foi a reforma política. Nós esperamos que eles façam bem essa reforma política, que se estenda essas eleições, que se igualem as eleições, porque nesse momento de crise nacional, ela vai estourar nas eleições municipais. Nós estamos ansiosos lá para saber se isso aí realmente vai acontecer ou não. Eu acho que está mais na hora de acontecer e por isso que eu acho que é o momento certo. Devemos centrar nossos esforços no fim das coligações proporcionais, como já fizemos no Senado. Por si só, o fim das coligações proporcionais já leva ao enxugamento desse número, a meu ver, extremamente exagerado de partidos políticos em funcionamento no Brasil hoje. Legenda Adriana Zanotto